Música Funcionários e pacientes voltaram a protestar contra o fechamento do único hospital maternidade em Santa Luzia Usando faixas, apitos, bandeiras, pretas, nariz de palhaço e até uma moto com som Os manifestantes fecharam as pistas da avenida Brasília em Santa Luzia e seguiram em passeata até a entrada da cidade Vem na rua! Vem na rua! Funcionários do único hospital da cidade e também a população reivindicam a reabertura do hospital São João de Deus E o pagamento dos salários atrasados É um único hospital da cidade, os prontos atendimentos da cidade que estão fazendo as vezes de hospital Isso é muito mais oneroso para o município do que reabrir o hospital Quem precisa de atendimento médico reclama É a única referência nossa para o atendimento à população de baixa renda É direito nosso ele estar funcionando Nossa produção tentou falar com a assessoria da Secretaria de Saúde Santa Luzia, mas ninguém retornou Agora uma boa notícia para quem está à procura de trabalho As empresas começam a contratar funcionários temporários para o fim do ano A contratação de funcionários temporários para as vindas de Natal já começou Cerca de 90% das vagas são para as funções de vendedores, estoquistas, caixas, repositores e auxiliares de crédito Essas vagas demandam de características como por exemplo facilidade de relacionamento A prontidão ao atender, a premissa de sempre servir ao cliente com educação, com presteza Nesta loja de bolsas já tem funcionário em treinamento A gente já tem um funcionário que já está trabalhando com a gente Já para poder olhar o perfil dela, se caso não der certo Porque a gente já está em dezembro, o funcionário já está qualificado O gerente da loja de calçados conta que começou a receber currículos em agosto Muita gente que estuda, forma desse segundo grau completo Quem está no mercado de trabalho, é uma boa opção De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis E de trabalho temporário, em todo o país serão cerca de 159 mil contratações Minas Gerais deve contratar mais de 18 mil temporários para o final do ano Com essas contratações, o Estado ocupará o segundo lugar no Brasil Só em Belo Horizonte, são mais de 9 mil vagas E a boa notícia é que cerca de 20% dos temporários devem ser efetivados Caso de Amanda, que vai completar um ano no emprego como vendedora Está feliz? Demais! Que eu gosto, né? De vender, então, estou bem feliz Tem gente que pensa assim É apenas temporário, só vou trabalhar até o Natal chegar Pois, para mim, essas vagas tradicionais de final de ano são muito mais que um trabalho temporário Quando você está numa feira, por exemplo, e alguém te oferece uma degustação de um produto que você nunca provou E você gosta, o que acontece em seguida? Você compra Trabalho temporário é um tipo de degustação É uma chance para você mostrar que é responsável, que se empenha nas tarefas, que enxerga em volta, que não se acomoda, que gosta de buscar resultados melhores a cada dia Enfim, é a chance de mostrar que você é um trabalhador que vale a pena ter na equipe E se você já está contratado, vão aqui algumas dicas Não deixe tarefas pela metade E quando surgirem problemas, enfrente-os Se você errou, peça desculpas e tente consertar Se você é mais jovem, talvez no primeiro emprego E ainda não entende bem como funciona essa história de hierarquia, de organograma dentro das empresas Minha sugestão é, respeite todo mundo como se você estivesse permanentemente diante do seu chefe Para alguns, você estará sendo sério demais Mas não tem problema Quando o assunto são os relacionamentos interpessoais no trabalho, é melhor sobrar respeito do que faltar Apresentado pela mineradora Ferros, o plano de expansão da produção da mina de Viga Que fica entre a cidade de Congonhas e Geseaba, na região central do estado Pelos planos da empresa, a partir de 2017, quando o projeto estiver pronto A produção de minério de ferro deve chegar a 15 milhões de toneladas por ano Com isso, a empresa vai aumentar a capacidade dela de produção de 5 para 17 milhões de toneladas ano A expansão dessa mina consiste no aumento da capacidade instalada dessas minas Desta mina especificamente, que hoje é da ordem de 4 milhões de toneladas de minério de ferro por ano Para 17 milhões de toneladas de minério de ferro por ano Serão investidos 1 bilhão e 300 milhões de dólares nessa ampliação Gerando até 14 mil empregos indiretos e outros 3.500 empregos diretos O projeto de implantação começa no ano que vem e terá a duração de 36 meses Esse anúncio que está acontecendo hoje da empresa Ferros Ele vem dar um sinal para todo o mercado e um sinal de futuro até para toda a região, para toda a comunidade De que vale a pena que ainda existirão investimentos na área da mineração Gerando emprego, gerando renda para essas comunidades Em palestra na manhã de hoje em Nova Iorque O senador mineiro pelo PSDB e presidenciável Aécio Neves Falou sobre economia e política para o mercado financeiro e empresários Para Aécio, o Brasil passa por um momento delicado Fruto da exagerada intervenção do Estado em setores como energia e petróleo Na opinião do senador, a aliança entre Marina Silva e Eduardo Campos Traz vigor à oposição Pois os dois políticos foram ministros do presidente Lula E hoje são opositores ao governo do PT Perguntado sobre a indicação de um vice na chapa do PSDB Aécio disse que ainda é cedo para essa definição Pois o momento é de estabelecimento de uma conexão com a sociedade brasileira Descobrindo as suas reais necessidades Pois as alianças partidárias virão com naturalidade E veja a seguir Frio aumenta na capital e sensação térmica chega a 10 graus E as novidades da moda apresentadas no Minas Trend Agora são 7 horas 10 minutos Já já tem mais Jornal Bande Minas para você Jornal Bande Minas para você